Agora a gente fala de um estudo da China, gente, que mostrou que um míssil balístico lançado pela Coreia do Norte poderia atingir os Estados Unidos, isso em apenas 33 minutos. Vamos ver. Nos céus perto do Japão, caças F-15 buscam um míssil balístico intercontinental norte-coreano. Eles captam o que podem ser os últimos segundos em voo. Este vídeo raro foi divulgado por militares japoneses. Especialistas dizem que o objeto em chamas parece ser um míssil balístico lançado por foguete, reentrando na atmosfera. Ele voa por cerca de uma hora em velocidades hipersônicas. Cientistas chineses simularam um ataque nuclear norte-coreano. De acordo com o jornal China Morning Post, a simulação mostra 33 minutos do momento do lançamento até o impacto, se as defesas de mísseis americanas não conseguirem derrubar o míssil. Durante anos, os líderes americanos tranquilizaram a população e os aliados dos Estados Unidos. Sistemas de defesa anti-míssel podem trazer segurança. Mas praticamente todos os mísseis balísticos viajam a mais de cinco vezes a velocidade de som. Às vezes, ainda mais rápido. Um relatório no ano passado mostrou que a defesa anti-míssel da América, a melhor linha de defesa da nação, talvez consiga ser bem-sucedida apenas em metade dos casos. Um relatório da Agência de Defesa de Mísseis dos Estados Unidos do ano passado disse que o sistema de defesa anti-míssel demonstrou capacidade avaliada para defender os Estados Unidos, suas forças mobilizadas e aliados de um ataque de mísseis de uma nação desonesta. Mas essa nação desonesta tem um arsenal em rápido crescimento. Os militares de Kim Jong-un estão produzindo mísseis em massa. Ele sabe que uma barragem de mísseis balísticos seria forte demais para os Estados Unidos derrubarem.